Deu bem se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual guardo sem vinho voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais Um passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando, some e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual guardo sem vinho voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando, some e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Você vai me perder Você vai me perder